Obrigado, vocês já sabem da visita, mas ela foi oficializada hoje, simultaneamente em Pequim e em Brasília. A visita ocorre entre os dias 26 e 31 de março, o presidente irá a Pequim e Xangai. É uma visita que, como já noticiado na imprensa, contará com ampla participação de representantes de governo, parlamentares, e que abarcará tanto a programação oficial, como também um evento empresarial e outras reuniões envolvendo acadêmicos e outros interlocutores. Em Xangai, o presidente visitará a sede do novo Banco de Desenvolvimento. E toda essa mobilização, eu me recordo que em 15 de fevereiro nós tivemos aqui uma reunião preparatória, presidida pelo vice-presidente, que é o co-presidente da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, com participação de vários ministros. Quer dizer, essa movimentação, essa intensa preparação, ela dá uma ideia da importância da visita. Uma importância que é, evidentemente, comercial, econômica, mas também política. É uma visita que acontece na sequência da retomada de contatos de alto nível. Então, tivemos a visita à Argentina, Uruguaia, a participação na CELAC, encontros com líderes também de países da União Europeia, que se encontrou em Buenos Aires, na CELAC, e também alguns que vieram para a posse, europeus. Mas é a primeira visita fora do hemisfério, houve a visita aos Estados Unidos, e esta, a China, será a primeira fora do hemisfério ocidental. Ela ocorre num momento muito auspicioso, momento de novo ciclo político aqui no Brasil e também na China. Na China, houve, no ano passado, o Congresso, o 20º Congresso do Partido Comunista, que começou, enfim, que levou a, digamos, a eleição, a escolha das novas lideranças, da nova composição do governo, propriamente dito, nas sessões gêmeas que ocorreram em março, 14 de março. E também é um momento de retomada após a Covid. Como sabemos, as visitas à China ficaram muito restritas. Então, essa é a primeira visita. O presidente Lula será o primeiro mandatário a ser recebido depois das sessões gêmeas. Então, acho que isso é muito significativo. Para que essa visita? É uma visita que tem como objetivo o aprofundamento da parceria estratégica global, que o Brasil e a China têm desde 2012. São dois grandes países em desenvolvimento. Mas nós celebramos também, neste ano, 30 anos da parceria estratégica, que foi a primeira da China com o país em desenvolvimento. E, no ano que vem, nós celebraremos 50 anos das relações diplomáticas. Então, a parceria estratégica global envolve uma ampla gama de temas e de oportunidades de cooperação. Costumamos dizer, ressaltar alta complementaridade entre as economias. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. O Brasil exporta muitos produtos do setor agro e commodities. Mas também é um país que almeja ter uma relação comercial mais diversificada. como também o Brasil é um destino de investimentos chineses, é o principal destino de investimentos chineses na América Latina e somos o principal fornecedor de produtos agropecuários à China. O Brasil tem como, enfim, um dos temas dessa visita, a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento que envolve também o desenvolvimento tecnológico, a questão da mudança do clima. Então, essas ideias estarão presentes, tanto nas conversas como também nos acordos que estão sendo negociados. Então, a agenda de meio ambiente, mudança do clima, transição energética, combate à fome. Mas também é um momento em que Brasil e China falam para o mundo. A relação entre os dois países é boa, rica, densa. Mas também quando dois países em desenvolvimento se encontram, dois líderes, eles também falam para o mundo. Então, isso também estará, digamos, dentro dos objetivos dessa visita. Nós temos, como já noticiado, muitos acordos estão sendo negociados. Acho que temos 20 já, mais ou menos, fechados para assinatura, mas esse número, obviamente, aumentará ao longo dos próximos dias. Acho que os vários ministérios envolvidos nessas negociações terão condições de dar mais detalhes. Eu acho que eu não quero fazer um... Esse é um trailer, mas sem spoilers. Mas, obviamente, nós teremos protocolos sanitários, fitossanitários, e uma série de produtos agrícolas. O Ministério da Agricultura está muito engajado. Mas temos também acordos em áreas como educação, cultura, finanças, indústria, ciência e tecnologia. E aqui eu vou dar só um spoilerzinho, que é do Ciber 6. E eu vou dizer por quê. Que, obviamente, está a cargo do MCTI. Porque eu acho que tem uma história interessante. O nosso ministro Mauro Veira contava que, acho que a primeira vez que ele foi à China, foi quando o ministro de Ciência e Tecnologia era o ministro Renato Archer, o primeiro ministro de Ciência e Tecnologia. E ele acompanhou, o assessor internacional era o ministro Celso Amorim. E foi lá que se iniciou essa colaboração para a construção de satélites. E o Ciber 6, entendo que é a primeira vez que terá um satélite desenvolvido entre os dois, que utiliza uma tecnologia que permite o radar, você pode monitorar a floresta mesmo com nuvens. Então, é um avanço. Então, esse é o único spoiler que eu darei hoje. Então, é isso. Nós estamos muito entusiasmados aqui. O meu colega e amigo, o ministro Pedro Terra, está engajado com a sua equipe na negociação de um comunicado, que é um comunicado de 50 parágrafos. E isso demonstra densidade, o interesse. E o Departamento de Promoção Comercial também está preparando um seminário empresarial, que acontecerá no dia 29. A visita oficial, a programação oficial é dia 28. Dia 29 é o seminário empresarial. E também há uma participação também recorde de empresários. Eu acho que vai ser muito interessante e muito enriquecedor para os dois países. É isso. Bom, obrigado, embaixador. Nós passaremos agora, então, às perguntas. Como eu disse, vamos limitar o número de cinco perguntas. Eu peço só que, por gentileza, os senhores e as senhoras se identifiquem, identifiquem também o veículo que representam. Também nós vamos circular os microfones. Bom, tenho aqui uma primeira pergunta. Eliane Oliveira, do Jornal Globo. O presidente está indo para a China em um momento de crise no Mercosul por causa do Uruguai. Você acha possível que a China, ou alguém que possa começar a conversar sobre uma negociação Mercosul-China, uma coisa mais ampla de livre comércio, alguma coisa assim? Olha, eu acho que é uma visita bilateral. Então, os temas que serão tratados são essencialmente bilaterais. Eu acho que o Brasil tem reiterado o seu desejo de fortalecer o Mercosul. Então, eu acho que, nessa linha, eu acho que impulsionar o comércio, impulsionar os investimentos entre o Brasil e a China, sim. Agora, tudo dentro da nossa preocupação em fortalecer o Mercosul. Boa tarde, Edgardo Logercio, da agência chinesa Xinhuan. Em função de que o novo governo, o governo do presidente Lula, colocou a questão da reindustrialização do Brasil como uma das prioridades, queria perguntar qual a visão do governo brasileiro do papel que o relacionamento da China pode ter nesse projeto, nessa ideia. E também queria saber se, em função dessa retomada das conversações de alto nível entre os presidentes, se o Brasil pode considerar a possível aderção à iniciativa Belt and Road lançada pela China há vários anos e que vários países da região já têm aderido. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A questão da reindustrialização, da industrialização, do desenvolvimento tecnológico está no centro das nossas preocupações. Eu acho que temos aqui um cardápio extenso de acordos que apontam nessa direção, inclusive alguns que estão a cargo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas também do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E também no Ministério da Fazenda. Então, eu acho que a China, em grosso modo, passa por uma transformação econômica. Eu acho que recentemente ouvi declarações do presidente Xi falando ou do primeiro-ministro, falando de um desenvolvimento, um crescimento mais voltado para a qualidade, para a transição para um país desenvolvido. Então, isso apresenta oportunidades para parcerias ou para a exportação de outros produtos. E também a transição verde. A transição verde também é uma oportunidade. O Brasil é um país de grandes oportunidades para países que precisam fazer a transição verde. E a China, enfim, é um país que está também preocupada com essa questão, se tornou o produtor de bens que contribuem para essa transição. e há um espaço imenso para a parceria. Como também a questão da digitalização, que também se presta a iniciativas que levem também a economia brasileira ser capaz de se tornar mais competitiva, geradora de emprego, renda, justiça social. Enfim, acho que é isso. Com relação ao Belt and Road, cinturão, rota e cedo, esse é um assunto que, enfim, eu entendo que o Brasil já tem um arcabouço muito sólido, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível. E essa parceria e essa estrutura toda tem permitido alcançar objetivos que são infraestrutura, desenvolvimento do comércio, dos investimentos. Então, eles estão em sintonia com alguns desses objetivos da iniciativa Cinturão e Roa e Belt and Road. Então, eu não sei se ela não necessariamente tem um valor agregado, diria, neste momento. É isso que eu teria a dizer sobre essa iniciativa. Nós já temos um arcabouço muito bom, muito sólido, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível. Boa tarde a todos. Lucena Amaral, da CNN Brasil. Por gentileza, eu gostaria, se possível, que os senhores falassem exatamente a agenda do presidente Lula, desde a chegada, os eventos, do que ele vai participar, exatamente, com quem. E hoje, agora, pouco mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Lula vai para a Europa depois da China. Então, a gente gostaria de saber se já vai ser realmente em seguida, por gentileza. Bom, da Europa, eu não cuido de Europa. E para quais países? Eu não cuido de Europa. Então, eu vou dar uma resposta bem burocrática. Eu só cuido de Ásia, Pacífico e Rússia. Então, a Europa, não posso falar de Europa. Mas os outros assuntos... Bom, a agenda também, a agenda, a visita de Estado é o formato mais, digamos, prestigioso de um encontro bilateral. Então, ele tem os apanagens protocolares de um encontro entre os dois países no mais alto nível. Então, envolve, enfim, ferenda floral, cerimônias de chegada, etc. Mas ele envolve também, e isso é o que é importante, digamos, é encontros com as principais autoridades. A saber, com o... o primeiro-ministro, que é o... que é o... Li Tian, com o... presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji, e depois, obviamente, com o presidente Xi Jinping. Xi Jinping. E seguido de um banquete. Então, há uma interação com as principais autoridades, enfim. e a principal autoridade na China. Eu entendi. Você só poderia falar de dia? Não, é tudo no dia... A programação oficial, ela é no dia... Quer dizer, a programação oficial da visita de Estado em si, ela é no dia 28. Certo? Então, você tem no dia 29, no dia 30, eventos... Dia 29, um evento empresarial, e no dia 30, a visita a... a Xangai. Em essência, é isso. E, além disso, há encontros. Encontros com empresários. Mas isso tudo está sendo definido. Então, eu não... Os detalhes estão sendo decididos agora. Os horários... Mas, em essência, é isso. Boa tarde, embaixador. Boa tarde, secretário Daniel e ministro Pedro Murilo. Sou Felipe Frazão, do Estadão. Eu tenho duas questões. Uma seria mais para a área de promoção comercial. A gente está vendo um interesse muito grande de empresários. Então, eu queria saber, burocraticamente, hoje, qual a quantidade de empresários que vão, que nomes podem ser citados, que já estão confirmados, e também em que condição que eles vão. Se o governo vai levar no avião presidencial, se o governo custeia a despesa deles. Essa é uma questão. E a outra questão, o senhor falou sobre o momento em que os dois líderes vão falar para o mundo. O presidente Lula já disse que quer discutir a questão da guerra na Ucrânia com os chineses. O Brasil tem uma posição colocada e a China também tem um documento publicado sobre isso. Eu queria saber qual é a interpretação do governo brasileiro sobre essa posição chinesa e se há alguma expectativa de que possa sair uma posição conjunta a partir do encontro dos dois líderes. Obrigado. Bom, eu vou pedir ao secretário Daniel para responder primeiro a pergunta relativa aos empresários. Bom, boa tarde. Nós já temos uma delegação recorde de cerca de 240 empresários inscritos. Então, é um número muito grande. Só do pessoal do agronegócio, nós temos cerca de 90 representantes. Estão representados em mais diversos setores de tecnologia, de inovação, de construção. Todos os diversos setores da economia brasileira estão representados. E teremos aí esse evento empresarial no dia 29, que será o dia inteiro, que terá cerca de 400 a 500 participantes. Então, também será um evento de grande porte sobre a questão da passagem, a questão da hospedagem. Veja que isso não é do governo brasileiro, não é dar o saldo do governo brasileiro. Mesmo os empresários pagando as suas próprias despesas, nós temos uma delegação recorde. Então, é realmente impressionante a procura e a vontade de ir fazer negócio na China, do nosso empresariado. Então, por isso, esse evento será de grande importância, nesse momento da sua visita. Tem um nome que o senhor possa confirmar, que o senhor já está confirmado, que o senhor está confirmando? Olha, é um número grande, então eu não posso aqui citar alguns nomes. E as pessoas também... Nós estamos em um momento ainda de... que ainda estão sendo confirmados, então é difícil divulgar, mas dentro de pouco vamos divulgar a delegação que está indo. Não vão no avião presidencial? Não, não vão no avião presidencial. Bom, sobre a questão da paz, eu acho que eu não vou antecipar, eu não tenho bola de cristal, porque o presidente... Enfim, o que surgirá desse encontro? Mas o que eu vejo... Coisas interessantes. Primeiro, o presidente tem falado sobre a importância da paz, de se falar sobre paz. E depois que ele falou, enfim, não estou atribuindo causalidade, mas há movimentos. Você teve essa apresentação dessa proposta chinesa, enfim, não vou entrar no mérito, mas ela... Enfim, pois é. Não? Pois é. Mas ela... Você tem uma notícia que o presidente Xi Jinping vai a Moscou agora, nos próximos dias. Então, todos esses elementos, obviamente que eles criam uma massa crítica para uma boa conversa entre os dois. Então, eu estou muito... Eu acho que será uma visita também que ocorre num momento muito bom para essa conversa. Mas isso... Os líderes são os líderes. Certo? Obrigada. Boa tarde, embaixador. Fernanda Ruvenada, Globo News. Com relação aos empresários, vocês falaram que há cerca de 200 empresários, um número bem grande, mas com relação aos ministros. Queria saber se já tem também uma lista mais ou menos de quantos vão, quantos ministros ou representantes de ministérios. E confirmar também uma informação que já foi divulgada mais cedo com relação a um convite para que o presidente Lula vá aos Emirados Árabes na volta dessa viagem à China. Saber se ele já aceitou esse convite e se tem mais alguma informação sobre isso. Se vai ter essa parada por lá mesmo, na volta, que seria no fim de semana, acho que no dia 1º e 2º de abril. Obrigada. Bom, eu também não cuido de Emirados Árabes. Então, você está, lamento, mas... Bom, em relação à delegação, isso é uma decisão que será tomada no Planalto, tem normalmente um decreto, normalmente não tem um decreto de delegação. O que eu posso dizer é o seguinte, que todos os ministérios ou muitos ministérios estão envolvidos na visita. Então, nós temos entregas em todas as áreas, educação, cultura, desenvolvimento agrário, enfim, turismo, enfim. Então, é... Mas... A lista de ministros é definida do outro lado da rua, pelo presidente da República. Mas o que eu digo é o seguinte, nós, o que eu posso dizer? Temos acordos em várias áreas. Então, isso é uma demonstração de que é uma visita densa e com bons resultados esperados, né? Mas é o governo com o ministro do presidente, depresário de ex-presidente? Não, é uma visita do presidente. Os ministros acompanham a delegação do presidente, integram a comitiva do presidente. Agora, se eles terão encontros, isso eu desconheço. Talvez, falando com os próprios ministérios, vocês consigam alguma informação. Bom, muito obrigado, embaixador. Em nome aqui da assessoria de emprego. Mais uma? Boa tarde, secretários. Rosana Hess, é o Correio Brasiliense. O senhor tinha comentado da ida do Xi Jinping para Moscou, mas hoje saiu uma condenação do Vladimir Putin na Justiça Internacional de Aya, no Tribunal de Aya. Quer dizer, esse momento em que a China é rival dos Estados Unidos e o Brasil está fazendo uma visita de Estado muito mais importante do que ela fez para a Biden, não cria uma saia justa para a diplomacia brasileira nesse momento em que todo o mundo está olhando para a China e para a Rússia, condenando a Rússia, a China como rival dos Estados Unidos? Isso não pode criar um certo desconforto com relação à diplomacia com os Estados Unidos, no caso, por conta de toda a rivalidade que a China e os Estados Unidos estão criando agora nesse cenário atual? Obrigada. Eu acho que não. O presidente visitou os Estados Unidos, está visitando a China e visitará outros países. e nas próximas semanas também ouvi dizer que talvez o presidente Macron ou outros presidentes irão à China. Então, é natural. As pessoas visitam a China, visitam os Estados Unidos, visitam o Brasil. Enfim, visitas e contatos entre líderes ajudam a melhorar as coisas. Eu prefiro falar. Boa tarde. Se a China não derrubar o embargo da carne, do agronegócio, não cria uma situação constrangedora antes do presidente viajar? Ou isso vai ser tratado lá? Esse é um assunto do Ministério da Agricultura. Enfim, é uma suposição. Está fazendo uma suposição. Como é que eu vou? mas é natural que a gente tem uma agenda de acordos a serem assinados que envolve a... Acho que tem que conversar com o Ministério da Agricultura. Mas você está fazendo uma suposição do que talvez não aconteça. Eu sei. O Ministério da Agricultura, nós estamos trabalhando com uma agenda de resultados, entregas muito positivas em todas as áreas, inclusive na área agrícola, que já é uma realidade. O Brasil já é um grande exportador de produtos do setor para a China. É o maior fornecedor da China desses produtos. isso é uma avaliação sua e a partir de uma suposição do que vai acontecer. Está bom. Desculpa, eu não me apresentei também. Eu sou a Mariana Albert do Poder 360. Bom, vou repetir a pergunta. só queria saber se o Brasil pode discutir essa questão de entrada de novos países no BRICS. E, aproveitando, também queria saber como o Brasil vai levar o pedido de alguns empresários para taxar mais produtos chineses aqui no Brasil. Como vai ser essa discussão? Eu estou quase arrependido de ter... Você é sábio, não é? Devia ter seguido a sua... Não, o BRICS tem um processo, tem um processo de discussão. essa discussão se dá no âmbito dos BRICS. Eu sou também xerpa dos BRICS. E haverá uma cúpula dos BRICS na África do Sul. É nesse momento que as coisas são discutidas. É um processo de... Enfim, que não é só adesão. É também há uma discussão sobre o diálogo do BRICS com outros processos, com outros países que já ocorrem, já ocorrem, países que são convidados. Em relação a... Esse assunto dos empresários, isso é um assunto do Ministério dos Comércios, enfim, leva para o Ministério. lá. Última pergunta, mas... Então, vamos passar para a última pergunta? Ok. Boa tarde, embaixador. Obrigado pela gentileza. André Espegariol, do New York Times. Embaixador, o senhor falou em entregas em todas as áreas e o senhor falou também em aprofundamento da parceria estratégica global com a China. Eu queria saber no âmbito da defesa e da segurança e se haverá algum aprofundamento nesse sentido em defesa e segurança e aproveitar também e perguntar se, dentre os empresários, há empresários do setor de defesa se o senhor pode comentar sobre isso, por favor. Muito obrigado. Sobre empresários do setor de defesa, desconheço. Enfim, a lista está ainda sendo elaborada. E... Eu desconheço. Não sei se você tem... Sobre defesa, eu realmente não vejo agora nada específico entre as coisas que estão prontas para serem assinadas. Pode ser que haja algo que não esteja a par, mas... Bom, desculpa aí. São muitas áreas muitas áreas. Muitas áreas. E muitas coisas que estão sendo... que serão concluídas, quer dizer, algumas coisas talvez não possam ser concluídas agora, mas serão concluídas depois. Não é que a visita... A visita é um... Ela energiza a relação e os ministérios, as equipes continuarão trabalhando. Inclusive, nós temos, ano que vem, a reunião da Comissão de Alto Nível. Enfim, a interação continua em todos os momentos, mas é óbvio que a visita, ela tem um significado e uma capacidade de energizar a relação que é inigualável. Obrigado.